Viveu entre poemas e escritos durante toda a vida. Conviveu com muita gente, mas a solidão estava instalada entre estantes de livros e muitas recordações. A partir de agora, Margarida Morgado virá à página deste sentimento ao receber Pedro Mendes, aluno de Agronomia da Universidade de Évora em sua casa. A escritora foi a primeira pessoa a assinar o contrato do projeto Laços para a Vida Casa e Companhia, promovido pela Câmara Municipal de Évora, em conjunto com vários parceiros da sociedade civil. Margarida Morgado decide assim dizer basta aos dias solitários e ganhar alguém com quem conversar que considera já um novo amigo. Sei que é o motivo maior porque muita gente não adere ao projeto. Resolvi que sim, senhor, porque acho que é bom para mim porque tenho companhia e que também é uma forma de facilitar, Deus queira que sim, a vida a um estudante que não conhece a cidade, que vem de outra terra, etc, etc. E vai receber quem? Um rapaz ou uma rapariga? Vou receber um rapaz. É muito interessante ter, por exemplo, reparado que o Pedro gostou imenso do meu deserto, creio que é o meu deserto, Miguel de Sousa Tavares, e emprestai-lhe o elefante do José Saramago. O desafio de viver com alguém mais velho é para Pedro Mendes uma extensão da sua vivência. O jovem estudante diz estar muito satisfeito com o seu novo quarto para onde espera mudar-se até ao final da semana. Lembra que assim que teve conhecimento do projeto, inscreveu-se imediato e teve ainda mais a certeza de que esta seria uma boa experiência depois de ter conhecido a Margarida Morgado. Acho que quando contactamos com outras pessoas mais velhas ou mais novas que nós, aprendemos sempre qualquer coisa. E quando me falaram da dona Margarida, que era uma pessoa muito vivida e tinha muita experiência de vida, quis conhecê-la, apesar de ainda não ter a certeza se estava aceita aqui em casa ou não. Vim com a dona Isaura, com várias pessoas que participam neste projeto, e vim conhecer-la. Claro que gostei logo dela e, felizmente, fui aceito. E acho que vou aprender bastante com ela. Gostas deste teu quarto? Gosto muito. Acho que ainda é melhor com o meu, da minha casa verdadeira. E eles tiveram muito trabalho aqui e está bastante bem arranjado. Para a vereadora da Câmara Municipal, Cláudia Souza Pereira, este é apenas o primeiro dia de um projeto que espera que ganhe uma nova dimensão, beneficiando os idosos e estudantes universitários e contribuindo para aumentar o número de cidadãos no centro histórico. Eu acho que este é o primeiro passo visível, mas de um trabalho que já decorre há alguns meses. E espero que seja o exemplo para que outros laços como este aconteçam. É um passo importante, sem dúvida, é o passo em que legalmente e burocraticamente tudo toma forma, mas de resto já há um trabalho afetivo que foi feito. Afetivo por parte dos parceiros, dos voluntários que estiveram a arranjar a casa, os técnicos das diferentes instituições parceiras que hoje estão todos por aqui e vão passando por aqui, que fizeram este, que juntaram estas duas pessoas e hoje estão para dar este laço para a vida. Neste projeto, a E12 cabe disponibilizar um quarto no seu domicílio a um estudante e, em contrapartida, o jovem da Universidade de Évora, deslocado do seu local de residência, disponibilizará a companhia e apoio ao sénior. Para além das condições exigidas de habitabilidade, o grande objetivo é fomentar a convivência saudável e a criação de verdadeiros laços de afetividade, pois, tal como o escritor Richard Bach escreveu um dia, A família não se escolhe. O vínculo que a une não é o sangue, mas o respeito e a alegria na vida um do outro.